A afinidade eletiva é um termo da química que define a atração e a fusão dos elementos, incluindo as mudanças que permitem uma nova associação entre pares distintos. A expressão aparece desde a alquimia medieval, mas se tornou conhecida quando Goethe a usou como título de um romance, no qual transpôs o conceito químico para as relações pessoais. Analisado por muitos intelectuais, o termo tem sido aplicado sucessivamente a interpretações sociológicas, filosóficas, políticas e culturais. Afinidades eletivas, entretanto, não é o tema da 22ª Uniform Plástica, mas uma tendência detectada pela curadoria ao estudar a produção da arte contemporânea cearense e se refere à dimensão emocional e intuitiva que permeia os movimentos artísticos e sociais. Fonte poderosa das ações coletivas, as afinidades potencializam qualquer atuação. Para a exposição, foram selecionados 31 artistas de idades e formações variadas, apresentando mídias diversas como pintura, vídeo, instalações, sites específicos, paisagens sonoras e criações digitais, reunidos em sete grupos que abordam temas atuais e urgentes. Os temas abordados são a ancestralidade africana e indígena, as questões de gênero, a revisão das tradições, a urbanidade, o equilíbrio ambiental e a persistência da memória. Não são, entretanto, grupos estanques, mas conjuntos de trabalhos unidos por afinidades em atuações que se interpenetram e se atravessam, refletindo a multifacetada irrealidade do mundo atual. Os povos indígenas são os verdadeiros donos das terras que habitamos no Brasil. A dimensão cosmogônica que permeia sua cultura estabelece uma integração entre o homem e o universo perdida pela civilização ocidental. A questão de gênero é um tema de grande relevância e complexidade e tem o poder de inspirar debates sobre as construções sociais que moldaram o sistema patriarcal e levar a reflexões sobre as diferentes identidades e expressões que vão além das categorias binárias tradicionais. A diáspora africana é uma nódoa na história da humanidade. Reconhecer e valorizar a ancestralidade africana é essencial para combater o racismo, a desigualdade e promover a inclusão. Com uma mistura de influências indígenas, africanas e europeias, as tradições nordestinas desempenham um papel importante na preservação do imaginário brasileiro e são uma chamada à imaginação criadora que persiste e resiste. A memória é a essência de nossa identidade e experiência. É um poderoso meio de compreensão da condição humana e de sua complexidade, transcendendo o tempo e o espaço, conectando o passado, presente e futuro. Os fluxos da Terra referem-se às diferentes interações que ocorrem nos sistemas naturais do nosso planeta. O entendimento da interconexão desses processos e a compreensão do planeta Terra como um organismo vivo são fundamentais para a preservação do meio ambiente e para a sobrevivência de todas as formas de vida no planeta. A vida urbana é um complexo labirinto de interações humanas e estruturais que se entrelaçam de forma desordenada, gerando tensões e desigualdades sociais, mas elas são também fontes de criatividade e inovação. Por isso, o subtítulo proposto para a mostra é Estratégias para um mundo mutante, pois vivemos um momento tão complexo que a saída para enfrentá-lo passa necessariamente por recusar a realidade e ressignificá-la, um mosaico de contrastes que só poderá mudar quando adotarmos uma atuação abrangente, coletiva e colaborativa. Estratégias para uma atuação abrangente, coletiva e atuação abrangente, coletiva e atuação abrangente, coletiva e atuação abrangente. Estratégias para uma atuação abrangente, coletiva e atuação abrangente. Estratégias para uma atuação abrangente, coletiva e atuação abrangente.